O Morro do Carrapato, na Zona Leste de Londrina, foi o primeiro local visitado por uma comissão do Tribunal de Justiça do Paraná hoje pela manhã. A intenção do TJ é tentar uma conciliação entre moradores de ocupações irregulares de Londrina e também o poder público. O Morro do Carrapato, que fica na Zona Leste de Londrina, é uma ocupação irregular com cerca de 20 famílias. O local virou um ponto de descarte de todo tipo de material. O terreno pertence a uma empresa que entrou com uma ação na Justiça para reaver a área. Integrantes do Tribunal de Justiça do Paraná e do Ministério Público visitaram o assentamento nesta quinta-feira para avaliar a situação das pessoas e buscar uma solução para o problema. Para essas visitas nós convidamos todos os possíveis interessados, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o município onde existem essas ocupações, que no caso aqui é Londrina, as Coabes, a Coapar, para que juntos e coletivamente achemos uma solução de consenso, através de técnicas de mediação. A situação é muito precária. Tem muito lixo espalhado pelo local, falta água encanada e qualquer tipo de saneamento. As famílias passam por dificuldade. Uma das propostas seria que o município comprasse esse terreno e aqui a Coab construísse moradias, ou então que levasse elas para outras casas, onde possam viver com dignidade. Faço um relatório, um caminho para o juiz da causa. Na sequência eu desenho uma audiência de mediação e eu chamo todos esses atores. O município, a empresa autora, alguém que represente aqui as pessoas que estão ocupando a área, o Ministério Público, a Defensoria, enfim, todos aqueles atores ao que eu me referi para coletivamente acharmos uma solução para essas pessoas.